Olha só, vamos ao vivo agora falar com a repórter Nayane Carvalho, que está, sabe com quem? Com o Ministro da Pesca, o André de Paula. Vamos atualizar os programas mais importantes do Ministério. Que bom, Nayane, que você está com o Ministro da Pesca. Bem-vindo a você, bem-vindo a ele. Um grande abraço ao Ministro. Oi, Valterno. Boa tarde para você e a todos que acompanham a nossa programação. Pois é, a gente está aqui na primeira semana, na primeira semana nacional da pesca artesanal, que começou hoje e vai até sexta-feira, com vários lançamentos aí de programa. Mas para explicar melhor para a gente, já vamos direto com o Ministro André de Paula, que está aqui presenciando essa abertura. Ministro, um evento muito importante para a pesca artesanal do Brasil. Sim, sem dúvida. Hoje nós estamos iniciando e ao longo dessa semana, até a sexta-feira, nós vamos ter aqui reunidos todos os movimentos sociais que atuam na pesca artesanal. para anunciar alguns programas. Nós vamos ter o ponto alto na quarta-feira, tarde, quando nós vamos estar no Palácio do Planalto, num evento que será liderado pelo próprio presidente Lula. E nós vamos fazer alguns anúncios importantes. Abrimos agora. E nós estamos muito felizes, porque é um evento muito concorrido. Todos os movimentos se fazem representar e eu não tenho dúvida de que será uma semana muito produtiva para a pesca artesanal no país. Ministro, são mais de 200 representantes aqui da pesca artesanal do Brasil. Um evento como esse, que antes não tinha esse ministério, né? Como é que o senhor vê a participação da população, até mesmo relacionada a esse programa? Eu acho que talvez essa seja a questão mais importante, é que nós estamos resgatando a participação social. Ou seja, primeiro, nós não tínhamos ministério, voltamos a ter. Nós nunca tivemos uma secretaria nacional específica para cuidar da pesca artesanal. Essa era uma reivindicação histórica dos movimentos que atuam na pesca artesanal. E eu acho que hoje, de alguma forma, a gente coroa esses primeiros sete meses fazendo esse grande encontro em Brasília para que a gente possa exatamente anunciar alguns desses programas. Eu acho que merece destaque, por exemplo, que na quarta-feira o presidente Lula vai estar formalizando a recriação do nosso Conselho Nacional da Pesca e Aquicultura, que é uma reivindicação histórica que tem muito a ver com essa questão da participação social. Mas também grupos de trabalho que estão sendo anunciados e envolvendo esses movimentos sociais e outras coisas mais. Maravilha. Valter, não se tem uma pergunta para o ministro? Ministro André de Paula, muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso AgroTarde. Na semana passada, o Oceana, que é uma organização não governamental, bastante respeitada, fez o anuário aí, o estudo sobre a questão dos pescados, dos peixes no mar. E há uma preocupação com relação a lagosta, com relação a tainha. O que o senhor poderia dizer para os pescadores desse tipo de pescado e para a população brasileira? A gente vai continuar comendo aí a nossa lagosta, a nossa tainha, diante dessas dificuldades aí com relação à questão do manejo e também da preservação da espécie? Esse é o nosso desafio aqui, assegurar que isso vai acontecer, eu não tenho dúvida de que vai. Fazer isso respeitando a questão da sustentabilidade, fazer isso respeitando as melhores normas de sanidade. Então, eu tenho a impressão, a Oceana tem sido aqui um parceiro frequente, nós temos recebido eles. Já, sobretudo com o corpo técnico do Ministério, há um trabalho permanente que é feito a muitas mãos. Eu não tenho muito receio, eu acho que trabalhos como esse são muito importantes, eles balizam, eles apontam dificuldades, eles nos orientam. Mas eu estou muito otimista de que a gente tenha a capacidade de seguir produzindo com qualidade a lagosta e os pescados. Agora, ministro, tem uma polêmica lá em Mato Grosso em relação à pesca comercial, pesca artesanal. Um projeto de lei que foi enviado para a Assembleia Legislativa relacionado a suspender por cinco anos a pesca. Como é que o governo está trabalhando para reverter isso e o senhor tem aproximadamente quantas pessoas seriam prejudicadas e até quanto na economia seria prejudicado caso realmente isso comece a valer a partir de 2024? É como o encontro aqui de pesca artesanal, era impossível que essa questão não fosse levantada. O ministério tem uma posição clara de defesa dos interesses dos pescadores e pescadoras artesanais. Nós fomos surpreendidos com a iniciativa do governo do Mato Grosso, que encaminhou a Assembleia e fez votar no primeiro e na segunda votação um projeto que determina a extinção da pesca artesanal nos próximos cinco anos a partir do dia 1º de janeiro. Eu queria fazer poucas considerações. A primeira delas é que eu acho que faltou diálogo, faltou entendimento, faltou envolvimento das pessoas que serão prejudicadas. Você pegar um profissional cujo avô trabalhou na pesca, cujo pai trabalhou na pesca, que trabalha desde sempre na pesca, e você, sem gerar uma alternativa, sem se preocupar com as questões previdenciárias dele, de uma hora para outra atribuir todos os problemas que nós possamos ter do ponto de vista da sustentabilidade, apenas a pesca artesanal, me parece uma coisa que não tem muito sentido. Quando esta questão foi trazida, nós fizemos questão de pedir aqui à equipe técnica do Ministério uma posição estritamente, eminentemente técnica, para que esse programa, esse debate não fosse feito sobre a conotação política. O que nos interessa é fazer o que é melhor e preservar os interesses do pescador artesanal, do pescador e da pescadora. Nós estamos convencidos de que, da forma como foi feito, tanto porque faltou essa participação, quanto porque foi feito de forma assodada e também porque não preserva direitos que são essenciais. Nós temos a lei da pesca que garante que a atividade da pesca artesanal tem que ser preservada. Nós consideramos que há um choque, um conflito de leis, e eu não tenho dúvida nenhuma que o caminho vai ser a judicialização. Nós vamos, repito, defender os interesses dos pescadores e pescadoras artesanais. Balteno? Mais uma pergunta. Eu queria saber, com relação à proibição da pesca de arrasto no litoral do Rio Grande do Sul, é por aí que vai mesmo? Algum pessoal da Associação Brasileira da Indústria de Pesca disse que o arrasto ali não tem coral, não seria adequado, mas parece que é o que está vigorando. Os estados têm autonomia para tomar essas decisões? Valteno, eu prefiro discutir questões que são polêmicas como essa e que às vezes até avançam pelo passional de forma muito sóbria, serena e envolvendo a todos os atores. Não é aí que você já percebeu um conflito do ponto de vista legal, se é atribuição ou não do Estado, da União, mas há também aí algo que me parece que precisa ser discutido de forma mais ampla e mais consistente. Eu aqui vou fazer sempre todo o possível para que a gente possa discutir com um olhar muito técnico, sereno, sóbrio, questões que são polêmicas, que envolvem estados onde a pesca é muito importante, e esse é o caso do Rio Grande do Sul. Ministro, muito obrigada pela sua participação. Valteno, essa semana vai até sexta-feira, com o lançamento do programa na próxima quarta-feira pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve ser investido 154 milhões de reais para serem investidos nos próximos 10 anos em saúde, extensão, enfim, para aperfeiçoar essa atividade de pesca artesanal aqui no Brasil. Valteno. Obrigado, ministro, pela sua participação. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Muito obrigado, Valter. Obrigado para você, Nayane, também. Excelente a participação com o ministro, dando informações sobre a nossa pesca, que caminha e caminha bem. E aí